Aleluias! Livro de Nemias, a restauração do povo de Deus. Nemias, copeiro do rei, termo que significa mais que um garçom, um chefe de cozinha, além de ser o provador de vinho do rei e também administrador da vida no palácio. Mas sua atuação não se restringiu só no palácio, é o que o livro nos mostra. Livro citado como livro histórico e não inspirado. Nos demonstra como Nemias reergueu os muros em ruína de Jerusalém, assentou as portas, ferrolhos, reergueu novas habitações, um servo de Deus que cravou seu nome na história. O livro nos relata o que aconteceu quando Nemias retornou a Jerusalém no ano 445 AC. Noventa anos após o retorno, sobre a liderança de Zorobabel, Nemias chega com a incumbência de redificar seus muros da cidade. Provavelmente esta obra nos sugere que Nemias seja o autor do seu livro. Nemias era filho de Acalias, irmão de Arani, e trabalhava na corte do rei da Persa. O livro de Nemias, irmãos, narra a volta do povo que esteve exilado na Babilônia. Nemias tem como seu tema principal a construção. Seu objetivo tem a finalidade de mostrar a restauração de Jesus além do após-exílio. Nemias apresenta Cristianos como um novo restaurador, um homem de Deus, triste com o que ouvia. Nemias estava em Susã, capital da Persa, e durante o inverno recebe a visita de Anani, seu irmão. Corre o ano de 445 AC, 20 anos de Artaxestes. E Nemias fica sabendo da situação de Jerusalém, que a cidade fora queimada e seus muros derrubados. E sente seu coração muita tristeza. Sabe que onde se encontrava sua situação é muito boa. Mas se comove, irmãos, com o povo que está de volta, e vai passar por muito sofrimento. E não se aquieta com aquela situação. Chocado, ele esteve orando por quatro meses para que Deus lhe abrisse uma porta. E como uma oração constante, irmãos, Nemias continua a orar para Deus, fazer um milagre em sua vida. Nemias significa Deus é meu prazer. Nemias, então, em constante oração, pede a Deus pelo povo e por si. Há um momento em sua oração que Nemias pede a Deus que faça ele prosperar, pois não tinha como ajudar seu povo. E pede também a Deus que comova o coração de seu rei, quando ele for lhe falar, ou quando achar graça sobre ele. E resolve assim falar, está consciente de que a hora era agora. Mas se aquieta, seu coração está muito triste. No capítulo 2, quando vai servir ao rei o vinho, o rei nota que Nemias está muito triste. E lhe pergunta, estás doente? E Nemias lhe responde, não, senhor, é tristeza de coração. Como não estaria com o rosto triste, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e consumidas pelo fogo e suas portas também? Então o rei me disse, que me pedes agora? Se for de teu agrado, me manda para a cidade de meus pais, para que eu a edifique-a. Então o rei me deu cartas para a passagem a chegar até lá, e madeira para portas e para os muros da cidade. E Nemias teve oposição, mas se manteve firme e prosseguiu. E a obra prospera. E assim que foram reconstruídos os muros, Nemias e Esdras, irmãos, reuniram o povo para se organizarem. O livro da lei foi achado, e era lido quase todo dia no templo, onde ocasionou grande arrependimento no meio do povo. E houve, irmãos, um grande reviamento, e fizeram de novo uma aliança, fiel com Deus, e a escreveram e selaram. Nemias reorganizou os sacerdotes levitas, estabeleceu a lei do sábado, e foi governador de Judá por 12 anos, 5-14. Assim, Nemias, irmãos, cumpriu a promessa que ele estava endereçado a Deus, que ele queria propor para Deus em seu coração, de reorganizar a cidade de Jerusalém. Aleluias! E Deus o usou grandemente. Tchau!